Salve mesmo rapaziada do canal, como é que vocês estão minha família, tamo junto Vocês estão de boa, fala comigo, fala com nós Finalizei o videozinho aqui, né, já tamo começando o outro E é isso, nós não para rapaziada, nós não para mesmo Uai rapaziada, tô deixando a menina passar fi O cara falou, tá esperando o que fi, oxi, tô fazendo um favor fi, tô deixando a menina estacionar de boa fi O cara vem falar, tá esperando o que rapaziada, é mole fi, pelo amor de Deus Mas é isso Tirando o estresse Começando mais um carro vlog pra vocês Já começamos como fi, arrumando brigas, quer isso? E é isso Mano, o diazão hoje tá lindo, tá ligado Aproveitei pra gravar aí, né Espero que não esteja tremendo muito rapaziada Botei o ângulo aí, mais ou menos rápido ali, tá ligado E esse celular é muito pesado, 8 Plus, mano Ele meio que fica balançando o suporte, tá ligado Mas é isso, espero não atrapalhar muito aí E é isso rapaziada, mais online que nunca aqui de novo no canal, certo? Vai vir muita coisa aí fi Vai vir carro vlog, vai vir vlog, vai vir muita coisa, né Trollagenzinha aí Vamos fazer uns conteúdos diferenciados, demorou? Tá ligado que nós não decepciona a família Nós não decepciona fi E é isso Muita coisa em mente aí também, tá ligado? Muita coisa por vir rapaziada Muita coisa mesmo Só o começo de tudo Só o começo rapaziada Só o começo Tô com um projetozinho agora, né Vamos Vamos ver se dá certo E também rapaziada Agora A gente vai começar a procurar outro modelo de roda pro Golfão Né Vamos ver se eu vou conseguir pegar as que eu quero aí Né A gente vai começar a procurar um projeto de roda pro Golfão Tchau. 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 Esse cara é louco, ele fica. Tô precisando dar uma viajada, rapaziada. Conhecer uns lugares diferentes, mano. Ah, eu já encosto aí na casa de algum inscrito, fi. Caralho, olha aquele golzinho, mano. Nossa. Tô com... Quero pegar um golzinho, rapaziada. Tava pensando em pegar um golzinho quadrado. Olha aí, o carro quebrou, hein, família. O carro do cara quebrou, mano. É ruim, mano. Ficar no prego, tá ligado? Ainda mais no meio de todo mundo, velho. E é isso, fi. Um ajudando o outro no trânsito, família. Não tem essa. Não tem mimimi, tá ligado? Um ajudando o outro, fi. Não tem batida, não tem nada, fi. Agora o cara lá, mano. Eu tô esperando a menina terminar a baliza lá da autoescola. E ele vem falar, tá esperando o quê? Ué, tá esperando o quê, meu irmão? Oxi. Já é louco, é? Tô esperando ela terminar pra não bater no meu carro. Simples, fi. Ainda mais no golfão, né, família? Bater no golfão aqui, fi. Eu ia ficar estrignado, fi. Eu ia ficar louco, fi. Aí se bora, fi. Louco, viu? Fala aí, família. Se bater no golfão, fi. Acho que até vocês aí fica chateado, né, não? Pega um carinho, mano. Pega um carinho, tá ligado? Pega um carinho imenso, tá ligado? Caralho, olha esse ponto, fi. Mano, o bichão tá sagaz. Tá nas Eclipse, fi, 20. Doido, viu? Ah, mano, eu tenho tanto projeto pra esse carro, véi. Na moral, véi. BMW, ó. Mano, eu queria ter a grana, fi, pra mim socar nesse carro aqui, fi. Tem que achar, ah, o cara é playboy, fi. Playboy, vai nessa, fi. Vai nessa, família. Também busca de ser. Vou reinar atrás, se Deus quiser, um dia. Um dia, se Deus quiser. E é isso, família. Só o começo, tá ligado? Tem uma galera massa, mano. Indo lá no meu Instagram, tá ligado? Então, pra você que não me segue lá no Instagram, já me segue lá, família. Beleza? Muito massa. Muito massa, mano. Já fiz várias amizades aí com o Scris, mano. Que foi lá no Instagram, tá ligado? É massa, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto